Oi, e aí vocês gostaram do segundo vídeo? Esse segundo vídeo ele fala da paramentação e desparamentação. Qual é a atividade desse segundo vídeo? Essa atividade eu quero que vocês comentem para mim e façam texto. Qual é a importância? Qual é a função? Para que serve essa paramentação e a desparamentação? O que isso envolve na vida do profissional da área da enfermagem? Eu quero que vocês vejam essa questão para mim. Como vocês sabem, a gente tem aí já nove pontos distribuídos, lembram? Que foram três pontos, lembram? Da reciclagem, não foi? Lembram disso? Três pontinhos da lavagem das mãos, pontos, certo? E três pontinhos do exercício que eu passei da aula passada. Então, isso totaliza nove pontos. Então, os amiguinhos aí que já tem essa quantidade de pontos, parabéns, que você já conseguiu mais que a média. Os que não conseguiram vão resolver, né? Me encaminhar essa atividade que eu passei do primeiro vídeo, tá bom? Qual a importância do técnico em farmácia em relação perante ao coronavírus, qual é o que vocês viram em relação ao vídeo que chama atenção para o técnico em farmácia e esse outro vídeo com a importância da paramentação e da desparamentação, tá bom? Aí a gente vai totalizar aí dez pontos. Tá ok? Então, meus amores, vamos encerrar por aqui. Eu vou jogar dois folders para vocês, que é para vocês darem uma olhadinha, que é do coronavírus. Esses folders, eles vão estar para vocês na plataforma, tá bom? Aí lá na plataforma, vocês vão visualizar esse folder aqui e vocês vão imprimir esse folder. Olha só. Fala da lavagem das mãos, que a gente já discutiu bastante, né? Isso aqui a gente coloca, seja na farmácia, no nosso setor de trabalho, tá bom? E aí, qual é a importância? O que é o coronavírus? Como se transmite? Prevenção? Sintomas? Vocês podem colocar isso, imprimir e colocar na casa de vocês ou no lugar que vocês trabalham. Tá ok? Então, esse folderzinho aqui também vai estar na plataforma de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Amo vocês. Beijo. Muito obrigada por essa última disciplina que eu possa estar com vocês novamente, tá bom? Beijo. Tchau.